Bom dia, pessoal! Tudo bem? Quero avisar que estão abertas as inscrições para uma nova turma do curso Horta Produtiva. As inscrições se abrem hoje, dia 19, e vão ficar abertas somente até dia 23, na sexta-feira. Então é pouco tempo para se inscrever, são poucas vagas. Eu abri somente 120 vagas. Eu quero uma turma que eu dê conta de atender. Então como sou eu mesma que atendo, respondo as perguntas, tiro as dúvidas, então a turma não pode ser grande. Então são apenas 120 vagas. Então gente, não deixa para depois, já tem gente se inscrevendo. Eu tirei um tempinho aqui, que eu nem tomei meu café, vim tomar aqui agora, para poder falar com vocês. E hoje, quem se inscrever hoje vai ter um desconto de 300 reais, que é uma forma de eu selecionar as pessoas mais comprometidas. Porque na minha turma eu gosto de alunos que realmente façam o curso. Coloque em prática aquilo que eu desenvolvi. Então é muito importante, se você tem interesse em montar sua horta, produzir o seu próprio alimento orgânico, mudar a sua vida e transformar ela em uma vida muito mais sustentável. Olha lá a minha horta, que bonita. Tem cisterna, tem abastecimento de água. Então gente, uma vida mais sustentável, ela te dá muito mais segurança. Então se você quer também ter isso, hoje é uma oportunidade de ter um desconto e de ter um apoio técnico. Uma pessoa que tem esse método e que vai te passar tudo isso prontinho. Tá bom? Então se inscreva hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra quem estiver interessado, pra quem gostou da jornada da autossuficiência e quiser continuar aí esse aprendizado, esse conhecimento e se aprofundar nisso. Então gente, as inscrições é hoje, só hoje, com desconto. Então aproveita, tá? Eu tô ali atendendo muita gente que tá tirando dúvida, perguntando. E tem muita gente já se inscrevendo e já tá perguntando lá no curso. Tem gente que já tá participando lá do curso, assistindo aula e já mandando perguntas, não é mesmo? A Silvia tá lá já me mandando perguntas, tá bom gente? Um beijão, vou tomar meu café aqui e espero vocês lá no curso, na nova turma. Tchau, tchau!